E aí gurias e gurias, vamos hoje fazer uma gelatina bem firme? Aqui eu tenho 500 ml de água fervente no recipiente e escolhi o sabor morango. Estou colocando um envelope de gelatina sabor morango nesses 500 ml de água fervente. E vou dissolver bem com o auxílio de uma colher ou uma espátula. Depois da gelatina bem dissolvida, nós vamos deixar ela esfriar em temperatura ambiente, ou seja, fora da geladeira. Chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações. Depois da gelatina bem fria, nós vamos levar a geladeira numa das prateleiras do meio. Nem mais na de baixo, nem mais na de cima. E aqui está a nossa gelatina bem firme. Deixa um joinha aí. Compartilhe a nossa receita, comente de que cidade você está assistindo. E se você já conhecia essa dica de como fazer a gelatina apenas com água fervente. Agora estou cortando aqui em cubos, porque vou servir essa gelatina para minha filhota. Ela ama gelatina. E sabem com o que mais? Com um pouquinho de leite condensado. Hum, fica uma delícia, não? Nem eu vou resistir e vou ter que provar essa maravilha. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, de como fazer gelatina firme. Curta, comente, compartilhe para ajudar o nosso canal. Bye! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.